Como é que eu falo? Esqueci. Sejam muito, mas muito bem-vindos. E aí, pessoal? Eu sou a Mari Ramos e sejam muito, mas muito bem-vindos ao meu canal. Viu? Sinceramente, eu não sei como eu vou falar dessa saga aqui pra vocês, porque ela mexe tanto comigo, que eu não sei como é que vai ser. É uma responsabilidade muito grande falar sobre a corte de espinhas e rosas, ou como é mais conhecida, a cotar. Mas vamos lá. Eu quero ressaltar aqui nesse vídeo que eu vou falar sobre a minha experiência lendo essa saga e sobre o meu ponto de vista. Eu sei que essa saga, ela divide muitas opiniões, é uma saga muito polêmica. Assim como todas elas, né, são polêmicas. Tem gente que gosta ou não gosta. Mas eu sei que existe muita discussão em cima dessa saga, principalmente no Twitter, no book Twitter. Mas que fique bem claro isso, é a minha opinião e a minha relação com a saga. Inclusive, se vocês quiserem que eu grave um vídeo sobre cada livro contando minha reação aos acontecimentos, deixa aqui nos comentários pra eu saber, eu posso gravar esses vídeos pra vocês. Porque nesse vídeo de hoje não vai ter spoiler, não vai ter nada muito aprofundado nos livros, é só minha relação mesmo com essa saga. E mostrar pra vocês um pouco, um resumão do que que se trata essa saga tão comentada e tudo mais. Hoje a gente vai falar de A Corte de Espinhos e Rosas, da Sarah J. Maas. Mas antes de mais nada, se você ainda não me conhece, prazer, meu nome é Mari Ramos, já se inscreve no canal, deixa seu like nesse vídeo, aproveita também e compartilha esse vídeo com algum amigo que tá em dúvida se vai ler a Cotaro ou não. Se você ainda não me segue nas redes sociais, elas estão aparecendo aqui embaixo pra vocês. Tem meu Twitter, meu Instagram, onde a gente pode conversar muito mais sobre as coisas que eu falo aqui no canal. E bora pro vídeo. Sarah Janet Maas é uma escritora americana de fantasia. Suas obras alcançaram o patamar de bestseller no The New York Times e no USA Today. A sua estreia na literatura foi com a saga Trono de Vidro. Essa é uma das séries dela que também ficou super famosa e eu espero que em breve eu possa falar dela aqui pra vocês. Mas hoje a gente vai falar sobre a Cotar. Pra começar, eu acho muito importante você saber a ordem, né, dos livros, porque eu sempre sou uma pessoa que fico muito perdida nesse quesito, de saber a ordem certinha que tem que ler. Portanto, A Corte de Espinhos e Rosas é o primeiro livro. Embora tenha aqui, né, número 1 e tudo mais, mas é só pra saber. A Corte de Espinhos e Rosas é o primeiro. A Corte de Nevoa e Fúria é o segundo. A Corte de Asas e Ruína é o terceiro. E ainda, nossa querida autora, fez questão de fazer um spin-off, que é mais pra você saber como que estão os personagens depois do terceiro livro, que é A Corte de Gelo e Estrelas. Vou dar um resumão do que que se trata essa história. Primeiro eu vou contar qual é a minha relação com esse livro. Eu entrei pro book Twitter faz um pouco tempo, que é tipo um monte de gente que gosta de ler, que gosta de livros, falando no Twitter, se comunicando no Twitter, indicando séries, indicando sagas, indicando livros diferentes. E aí todo mundo, todo mundo literalmente falava sobre a Cotar e Trono de Vida. Todo mundo. E aí eu falei, eu vou precisar ler esse livro, né? Porque se tá todo mundo falando, eu não tô entendendo nada. Então em algum momento eu vou precisar ler. Ok. Peguei pra ler A Corte de Espinhos e Rosas e eu falei, eu acho que eu não vou gostar. Eu tô achando que é uma coisa meio juvenil, uma escrita mais infantil e tudo mais. Tava achando que era uma coisa assim... Enfim, eu achei que eu não ia gostar. Comecei a ler, tudo bem. O primeiro livro foi bem. Falei, nossa, legal o livro. Li em três dias. Achei bem legal, assim. Curti o primeiro livro, comecei o segundo, meu filho. Minha vida mudou. Esse livro aqui, ele tem 600 páginas. Mas eu li em três dias. Eu não conseguia sair do meu quarto. Eu não conseguia parar de ler. Já emendei no terceiro, que também tem 600 páginas. E aí terminei. Deu uma sensação de vazio. Como se minha vida não fizesse mais sentido. E aí comecei a ler, pra tentar apaziguar meu coração ferido. A Corte de Gelo Estrelas. Que era pra tentar apaziguar, né? Tudo que eu tava vivendo. Amei o livro. Não entendo pessoas que não gostam, na minha opinião. Respeito sua opinião. Mas não entendo pessoas que não gostam. É fantasia, essa história. Então ela é baseada num mundo chamado Pritian. Num país chamado Pritian. Que é dividido entre as terras mortais e as terras dos féricos. O que são os féricos? São seres humanos imortais. Eles têm... Alguns têm fisionomia de seres humanos. Outros são seres esquisitos, diferentes, bestas e tudo mais. Bestas no sentido de bestial, entendeu? E eles têm geralmente poderes. Eles são imortais. E esse mundo dos féricos, ele é dividido em várias cortes. Tem corte primaveril, corte estival, corte diurna, corte crepuscular. Enfim, várias cortes. E cada corte tem um grão senhor. Que é aquele grão senhor que cuida dessa corte. Tipo como se fosse um rei da corte. Alguma coisa assim. E cada grão senhor tem o seu poder especial. Transfiguração. Poder dominar a água. O poder da cura. Vários poderes. E tem as terras mortais lá no cantinho. Que são aldeias assim em Pritian. Pritian não tem as terras mortais com os reis, rainhas. Os reis e as rainhas ficam em outro continente. E é numa aldeia dessa parte das terras mortais. Que a gente começa nessa história com a Feire. Gente, eu falo Feire, tá? Eu não sei como vocês falam. Porque às vezes a gente lê, né? E não sabe o nome dos personagens. A pronúncia dos personagens. Mas eu falo Feire. A Feire, ela vai caçar nessa floresta. O pai dela, ele perdeu toda a fortuna da família. Quando a mãe dela morreu. Depois que a mãe dela morreu. E ele também ficou inválido. Porque não foi só ele que perdeu dinheiro. Foram muitas pessoas da aldeia. E essas pessoas quiseram se vingar dele. E acabaram arregaçando a perna dele. Chutando, enfim. Batendo nele. Ele não consegue sair pra trabalhar. Ou pra caçar. E as irmãs dela, elas meio que não ligam muito. Pra trabalho, essas coisas. E pra sair e caçar também. Elas são meio ladies, assim. Porque elas cresceram numa época em que eles tinham muito dinheiro. Então, meio que o trabalho sobrou pra Feire. E aí ela vai até essa floresta. Que é dividida por uma muralha. Essa muralha, ela basicamente serve pra separar os povos. Pra separar os féricos dos humanos. Porque os féricos são totalmente mortais pros humanos. Alguns féricos caçam os humanos. Matam humanos. Então, essa muralha foi construída depois de uma guerra. Justamente pra separar os povos. Então, a Feire, ela tá caçando. Como um dia normal. E ela avista um cervo. Atrás do cervo, ela enxerga um lobo. Um lobo com olhos dourados e tudo mais. E ela fica pensando, será que isso é um férico? Porque tem muitos féricos que ultrapassam a muralha. Escondido e tudo mais. Mas isso seria uma quebra de protocolo. Uma quebra de acordo. Existem consequências pras quebras desse acordo. Mas ela, enfim, decide matar o lobo. Ela acaba conseguindo pegar o cervo também. E mata o lobo. Só que, meus amigos, o que ninguém espera. É que, de noite, quando tá todo mundo comendo cervo, chega um lobo gigante cobrando a Feire por essa morte do lobo que ela tinha matado na floresta. O lobo com olhos dourados. E aí, ela entende que, realmente, ela matou um férico. E que, pra isso, ela teria que pagar com a vida. Porque é isso que o acordo diz quando algum das raças ultrapassam a outra parte da muralha. Só que o lobo fala pra ela, você tem outra opção, além de pagar com a sua vida. Que é vir comigo para a minha casa, na terra dos féricos, e passar a morar comigo. É óbvio que ela escolhe essa opção. Porém, ela fica meio assim, porque ela tá deixando a família dela. E, basicamente, ela que cuida de toda a família dela, mesmo sendo a irmã mais nova. E ela vai morar com esse lobo. E aí, ela começa a descobrir as terras féricas. Começa a ver que muitas coisas não são como ela pensava. Começa a conhecer féricos diferentes. Começa a se apaixonar. E aí, meus filhos, eu não posso contar mais nada, porque senão seria muito spoiler. Mas eu digo pra vocês que esses livros, eles são muito surpreendentes. Principalmente porque você lê o livro 1, você fica com uma percepção, tipo... Esse personagem é maravilhoso, não sei o quê. E aí, você começa o livro 2... Muda totalmente sua percepção. Quem você gostava, você não gosta mais. Quem você não gostava, você passa a amar. E eu gosto muito do desenrolar do livro. Eu não acho um livro mal estruturado. No começo, eu ficava achando algumas coisas desconexas. E algumas coisas sem explicação. Mas, conforme eu fui lendo o livro, eu fui entendendo melhor. Eu fui me aprofundando mais na história. E entendendo melhor. Mas eu falo pra vocês que é um livro que faz você sentir as coisas. Tipo, como se você estivesse realmente, realmente vivendo aquela história. E é muito legal como fala de amor, de família, de situações, tipo, políticas, sabe? Dentro do país em que eles vivem, dentro do mundo em que eles vivem. Como fala de guerra. Gente, eu gostei muito do livro, assim. Não achei nada infantil, nada juvenil. Inclusive, nada infantil mesmo. Porque tem uns hots nesse livro. E é isso, gente. É essa história. Eu não quero me aprofundar muito porque eu não quero dar spoiler, né? Mas é só pra deixar um gostinho, assim, em vocês. E sim, a história lembra um pouco A Bela e a Fera. Tipo, ele é meio esse conceito, assim, do primeiro livro. Mas só do primeiro livro. Eu quero deixar bem claro. Se você já leu os livros e tá pensando Ah, será que eu leio esse spin-off, esse quarto? Cara, eu acho muito válido você ler. Porque se você tá com saudade dos personagens, acho que vale a pena, sabe? Porque eu fiquei com muita saudade. Inclusive, depois que eu li os quatro, eu li de novo o segundo. Espero que vocês gostem também. Deixa aqui nos comentários se vocês já leram. O que vocês acham do livro. Não se esquece de se inscrever no canal, deixar o seu like. Compartilhar esse vídeo com um amigo. Um beijo e até a próxima.